Oh 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 Música Música Haru, acorda logo, seu preguiçoso! Vê se melhora logo essa cara, garoto! Bom dia pra você também, mãe! Música O que houve, mano? Você tá mal calado hoje! Nada demais, só tô pensando em umas coisas aí Você vai no festival esse fim de semana? Festival de quê? Você é bem desatualizado, hein? Vai ter no festival de Páscoa esse fim de semana Dizem que até os coelhos mágicos aparecem nesses festivais Essas coisas não existem, Antônio Se você não acredita, pelo menos não estraga os sonhos dos outros Música Música Então ele tá dizendo que não existo Música Coelha Loli, a rainha quer falar com você Música Música Eu fiz algo de errado, rainha Tutti Frutti Música 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 Sim, tu vais Mas lembra-te Que nenhum humano pode te ver Caso contrário, tu serás banida do nosso mundo Será que eu vou nesse festival? Não, Haru, você não tem tempo para essas bobeiras O Haru é tão lindo Já podes ir-se escondendo os ovos E por favor, tem cuidado com os humanos Que barulho é esse? Humano Então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem o canal? Aperte no botão e inscreva-se para não perder nenhum vídeo do canal Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo Você não viu nada, não escutou nada Quem é você? Espera aí Você acha mesmo que vai entrar na minha casa e sair assim? Me solta, por favor Ei, solta minha loli, seu humano O que aconteceu? Ei, solta minha loli, seu humano O que ela quis dizer com o humano? Haru, você vai no festival? Não mãe, eu não vou, eu não gosto de festivais Mas tu és chato, viu garoto? Loli, o que é que eu te falei sobre os humanos? Desculpa rainha, eu prometo que não vai se repetir É que tu não vais mesmo, loli Você está banida do nosso mundo Desculpa, loli Eu preciso arrumar um jeito de conquistar o Haru Mas como? Eu nunca sequer falei com ele Já sei Stephanie, você é muito inteligente Ah, oi Stephanie Você queria falar comigo? Sim, é que eu preciso da sua ajuda E pra que você precisa da minha ajuda? É que eu gosto do seu amigo Haru Pronto, falei Ah, e o que eu tenho a ver com isso? Eu quero que você me ajude a conquistá-lo Tá, eu te ajudo Qual é o primeiro passo? Primeiro você tem que convencê-lo a ir ao festival Haru, a diretora está chamando lá na sala dela Ok, obrigado por avisar, Adel Mas rainha Trutti Frutti Como ficará a entrega dos ovos de doce Essa semana? Alguns ovos doces foram escondidos Mas não é o suficiente Mas pelo que eu vou hoje Não haverá ovos de Páscoa neste ano E talvez nunca mais tenha ovos doces na Páscoa Você está ficando doida, rainha O que vai ser de nós sem os ovos da Páscoa? Como vamos sobreviver? Está certo que a Páscoa não é coelhos e ovos de chocolate Foi o dia em que o menino Jesus ressuscitou Mas e as crianças? Elas estão confiando na gente Desculpa Sofia Mas nesta Páscoa não haverá ovos doces É tudo culpa da Lori Ela me paga Ei garota, você está bem? É aquela garota que entrou na minha casa Acho melhor levar ela Aqui não é seguro Haru, quem é aquela garota na sua cama? Eu também não sei Ei garota, acorda Você está com fome? Você está com fome? Se você quiser tomar banho Tem uma roupa ali pra você Vou lá preparar alguma coisa pra você comer O brilho nos olhos dele Estava bom? Estava uma delícia Você cozinha muito bem Quem é essa garota, Haru? Essa é a... Qual o seu nome? Eu sou a coelha Lori Eu vim do mundo doce Você bebeu alguma coisa, garota? Eu não estou brincando Seus humanos Se isso é verdade mesmo Você não deveria estar Escondendo ovo de Páscoa Ou algo do tipo? Sim, mas eu fui banida do meu mundo Porque um humano me viu E por causa disso Talvez não terão mais ovos de Páscoa E o que a gente faz pra te ajudar? Vocês fariam algo por mim? Claro, por que não? Aliás, agora... Você é minha coelha Lori Baixinha Eu nunca vi o Haru sorrir tanto O Antônio está demorando Será que aconteceu algo? Vou mandar mensagem pra ele Haru, e se a gente fosse no festival? Não, eu já disse que eu não vou, Antônio Vai, Haru Pelo amor de Deus Eu nunca te pedi nada Olha, se quiserem me ajudar Precisam ir ao festival Tá, mas como vamos te ajudar A voltar para o seu mundo? Fazendo ovos de chocolate Finalmente terminamos Nunca pensei que demorasse tanto Fazer ovos de chocolate E aí? Vamos esconder os ovos? Ei, você é a Stephanie, não é? Sim, sou eu Eu não queria te contar, mas... Tem uma garota tentando roubar o Haru de você Quem é a idiota que está tentando roubar o Haru de mim? Se quiser, eu posso te ajudar a tirar ela do seu caminho Haru, fala comigo, por favor Não chore, eu vou sempre lembrar de você Sempre vou lembrar de você também, meu humano Haru Vou sentir saudades Essa é a história da minha coelha Loli E eu existo de verdade, papai? Não, meu amor É só uma lenda do dia da Páscoa Executive tip Tipo 2 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 3 Tipo 4